Com o lado negro, cuidado, deves ter. Sim, ele razão tem. Afasta o medo de ti. Eu sei. Eu vou ter que cuidar. Vagin' Skywalker é forte. Agora eu sou o Darth Vader, o mais poderoso que eu vou ter. o o o o o o o Não, não é? Não é? Não é? Bom dia, Red Hood!